Um levantamento divulgado na última segunda-feira pela plataforma australiana de soluções de pagamento Finder, junto a 54 especialistas do mercado de criptomoedas, revelou que o painel formado pelos entrevistados está confiante em relação ao futuro de quatro criptomoedas, o que é válido para sempre ficar por dentro. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo ou da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, em uma pesquisa trimestral, o Finder pediu que os especialistas arbitrassem suas previsões de preço para criptomoedas até 2030, ano em que, na opinião deles, a Binance Coin ou o BNB alcançará o valor de US$ 1.814. Caso isso aconteça, a quinta maior altcoin capitalização de mercado, que era trocada de mãos por US$ 277 na tarde, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, imprimirá uma alta de 654% ao longo de oito anos. A cotação atual ainda está um pouco acima dos US$ 277 esperado para o fechamento desse ano. Já em 2025, pelo que mostra o gráfico divulgado, o fechamento anual esperado é de US$ 781, que representaria uma alta de cerca de 281% em relação à cotação atual do BNB. Os resultados recentes mostram que o otimismo dos especialistas diminuiu em relação ao BNB no comparativo do painel de janeiro desse ano, quando eles estimavam que a Binance Coin fecharia 2030, sendo negociada a US$ 2.488, valor 37,15% superior à previsão atual. O que pode ser considerado um bom resultado, uma vez que outras altcoins avaliadas caíram percentuais mais robustos na expectativa dos especialistas. Por outro lado, apesar da redução maior do entusiasmo, os ganhos poderão ser ainda mais elevados em relação ao BNB. Um exemplo é a Ethereum, cuja perspectiva de alta recuou 45% em relação ao que era estimado no levantamento de janeiro. Apesar disso, caso o Ether chegue aos US$ 14.412 projetados no fechamento de 2030, a alta acumulada será de 832,5% em relação aos US$ 1.731, pelas quais a altcoin era negociada. A rede solana foi ainda mais impactada pela redução de otimismo dos especialistas no comparativo com o levantamento de janeiro, o que representou um recuo de 60% na previsão de alta prevista naquela ocasião. E mesmo assim, caso a projeção atual esteja certa e o sol chegue a US$ 512 estimados, a alta acumulada no fechamento de 2023 em relação aos US$ 42 atuais, a alta poderá chegar a 1.219%. A rede ADA Carnano caiu ainda mais na expectativa dos especialistas no comparativo em janeiro e encolheu 89% na estimativa de longo prazo dos entrevistados, que agora projetam a ADA, fechando em R$ 6,54 em 2030. E esse valor representaria uma alta acumulada de 1.274% no comparativo da cotação atual de R$ 0,51. Na opinião de 55% dos entrevistados à blockchain Binance e BNB Chain, a antiga BSC que ocupa a segunda colocação em valor total bloqueado ou TVL, atrás apenas da Ethereum, será ultrapassada pela rede solana, enquanto 15% dos especialistas disseram que a Cardano assumirá a liderança, pouco mais do que 10% que apostaram na rede Avalanche Avax, Embora 20% dos especialistas tenham se dividido entre Polygon e outras redes de finanças descentralizadas. E um futuro mortal parece aguardar a meme coin Shiba Inu nos próximos anos. Pelo menos foi o que apontou o levantamento de maio realizado pelo Finder, e na ocasião perguntou a 36 especialistas sobre o desempenho da altcoin nos próximos anos. Em linhas gerais, a avaliação dos entrevistados é de que as altcoins como SHIB comecem a morrer com o amadurecimento do mercado e fluxo de capital para a qualidade dos projetos. Tanto que 73% dos especialistas disseram que é hora de vender o SHIB, enquanto 23% disseram que é hora de guardar. E apenas 3% responderam que é o momento de compra. E é isso pessoal, comenta pra gente o que você achou dessa pesquisa, se você concorda com essas previsões, e se você acha que as meme coins como Shiba Inu vão realmente desaparecer. Muito obrigado por terem assistido, deixe o seu like nesse vídeo e até mais!